Traços básicos com pincel redondo. Você pode utilizar o aqua color que é ativado por água ou uma tinta líquida que já vem pronta para o uso. Gotas podemos fazer de duas maneiras, do traço fino para o grosso e do traço grosso para o fino. Temos também uma variação desse traço que são as gotas duplas. E você pode também desenvolver esse traço do grosso para o fino quanto do fino para o grosso. Temos também os traços em curva que são chamados de arabescos. O próximo traço é muito utilizado nas linhas dos tigres e você pode fazer ele esticando ou em linhas curvas. E para complementar esse traço utilizamos algumas manchinhas achatadas. Não podem faltar também os traços em pontos que diferente das manchinhas tendem a ter a circunferência bem desenhada. E para finalizar as estrelinhas que podem ser de quatro ou cinco pontas. Com esses traços você pode desenvolver uma diversidade de composições na pintura facial. Por isso são técnicas fundamentais que eu ensino no meu curso de pintura facial. Para se inscrever clique no link do meu perfil. Deixe o seu curtir se você gostou. E não esquece de salvar esse post para treinar.